E quem precisa pagar as contas está tendo um pouco mais de trabalho, nessa hora, com os bancários em greve. Além das lotéricas, no entanto, as novas tecnologias e os correios podem ajudar a superar a dificuldade. Banco em greve de um lado da rua, fila na lotérica do outro lado. É esse o caminho que muita gente faz para pagar as contas. Eu vou fazer um depósito para a Caixa Econômica Federal. É terrível, né? Eu já fui em outras loterias, está tudo cheio, tudo lotado. O banco está fazendo a gente sofrer, né? Complica toda a vida da gente. Eu, por exemplo, agora estou indo no banco para ver se resolvo o problema ali do banco. Que eu podia solucionar no Caixa Eletrônico, não consegui. Agora eu vou ver se resolvo com o pessoal, se alguém pode me atender. Mas as lotéricas não são o único lugar onde se pode pagar boletos, fazer saques e depósitos. Vários bancos oferecem aplicativos para celular, que realizam todos esses serviços. Só precisa vencer a desconfiança. E a gente instalar o aplicativo com certeza, se tiver uma internet boa, né? Aí provavelmente com certeza. Quem tem conta no Banco do Brasil também pode usar as agências dos correios, no chamado banco postal. Foi o que fez esta aposentada. Agora eu já sei, né? Vou procurar usar mais vezes. É rápido. Mesmo quem não é correntista consegue acessar vários serviços. Nós recebemos tributos, nós recebemos contas de consumo, nós recebemos pagamentos de títulos variados. Nós efetuamos também saques, pessoas podem fazer saques e depósitos também aqui. Basta entrar no site www.correios.com.br para saber quais agências também funcionam como banco postal.